Fala aí meus amigos, beleza? Régis Vieira por aqui do canal Pinturas e Efeitos Decorativos Tô aqui com mais uma dica Uma dica nova aqui no canal Olha aí o que nós vamos aprender a fazer hoje Uma cabeceira de cama Isso mesmo, uma cabeceira de cama Utilizando argamassa, tá bom? Passo a passo tá completinho aí Fácil de fazer, barato Uma solução aí Pra você que quer uma cabeceira de cama bonita E tá meio sem recurso Então tá aí a dica bacana aí Acompanhe o passo a passo aí pra você aprender a fazer Essa belezura aqui, olha aí Top, top Beleza? Um abraço, até mais Então iniciamos aí com a aplicação Da argamassa, estou utilizando Para esse trabalho a argamassa AC1 É dentro de casa Não vai pegar chuva nem sol Não tem problema com umidade Aí nessa parede, então Vou fazer aí com a AC1 Aqui nessa parede Havia um grafiato Estou fazendo em cima do grafiato A argamassa vai segurar bem aí Em cima do grafiato aí Então vou aplicando sempre no sentido da madeira Aqui vai ser uma cabeceira de cama Então já passei aí a fita Estou passando aí, esticando a argamassa Depois que eu estico a argamassa Eu já venho com a trincha velha Fazendo aquele mesmo processo que eu faço aí Nos outros vídeos aí Dando uma alisada aí Nessa argamassa Quebrando aí alguma O excesso de massa Retirando, alisando aí Deixando um trabalho mais fino aí Então vou fazer isso aí em tudo Antes que ela seque por completo Depois que eu fizer isso Eu já venho retirando as fitinhas Porque se você deixar Para retirar depois de seco Ela vai quebrar aqui Então Aí eu já retirei Então agora já é A parte já de riscar As tábuas aí Como eu estou sozinho aqui E fica bem difícil Para filmar E fazer os recortes aí Fazer os cortes Então aqui primeiro Eu fiz as tábuas Tábuas na horizontal Cortei as três de cima Cortei elas de dez centímetros Cada um Aí o espaço que sobrou Eu dividi ao meio Essa parte de baixo Depois eu fiz Os riscos aí Na vertical Usei essa chave de fendas aí Medi mais ou menos A largura da cama E fiz aí Ao meio Aí ficou dessa forma aí Então aqui já está seco E agora eu venho com a espátula Retirando aí o excesso De argamassa Passo com a espátula De lado assim Para não quebrar Então vou retirando aí Sem fazer força Depois que eu faço Esse processo Eu venho com a lixa Vou usar a lixa Número 100 Passo a lixa aí Em tudo Depois eu venho Com a vassoura Retiro Toda a poeira aí Passo a fita novamente Em volta de tudo E depois que eu faço isso Eu venho com a trincha Seca Retirando aí Todo o pozinho aí Deixado aí Dentro dos rejuntes Então eu limpo tudo Para depois Iniciar com a pintura Então eu vou usar Essa trincha velha aí E vou fazer Esse processo aí De retirada aí A cliente pediu Uma madeira Que fosse totalmente branca Sem nenhum detalhe Sem nada 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 de outra cor Inclusive os rejuntes Tem que ser branco Então eu vou Fazer apenas uma sombra Só um sombreado Nesses rejuntes Para ficar uma marcação Mesmo aí De divisão das tábuas Para não ficar tudo Branquinho demais Para dar uma quebra Para a gente ver A divisão das tábuas Para ficar mais interessante Mas vai ser todo branco Não vai ter pátina Não vai ter nada Nesse efeito Então aqui eu já estou Aplicando a primeira demão Uma tinta branca Tinta acrílica Base de água É uma tinta prêmio Tá Estou utilizando aí Não vou utilizar o selador Então a primeira demão É sempre mais rala Mais Bem diluída aí Então Fiz isso Aplicando a primeira demão Agora na segunda demão Tem um macete aí Estou utilizando aí A tinta branca Novamente Porém Eu adicionei A smart resina Você pode utilizar Uma outra resina Base d'água Eu estou utilizando A smart resina aí Porque para mim É melhor que tem Então eu vou utilizar ela Para fixar melhor Essa tinta Para ficar Mais interessante Vai dar um acabamento Mais bonito aí Então eu vou fazer isso Vou aplicar aqui Depois que eu fizer isso Eu já venho Fazendo os rejuntes Para fazer os rejuntes Eu vou utilizar um cinza Vou pegar A tinta branca Que sobrar aí E vou vir Pigmentar ela Com um pouquinho de preto Vou fazer Um cinza aí Mais clarinho E vou aplicar aí Entre os rejuntes aí Beleza? Depois da tinta seca É hora de fazer o rejunte Então eu peguei a tinta branca Que sobrou Pinguei algumas gotinhas De preto E estou fazendo aí Os rejuntes Com o auxílio Desse pincelzinho aí Então eu vou fazer em tudo aí Depois eu venho mostrando Para vocês aí Como ficou E o último passo aí Desse trabalho Então agora Já está seco É hora de entrarmos Então Com a parte final Olha aí O pincelzinho Que eu usei É a tinta ali O cinza Então agora Vamos entrar aí Com a parte final Finalizando O trabalho aí Com a Smart resina Vou aplicar em tudo aí E o serviço Já está terminado aí Beleza? Aplique sempre No sentido da madeira Olha aí o produto Que eu estou utilizando Smart resina Do Drylefs Usando uma trinta De três polegadas Pessoal Se você quiser adquirir o produto Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Deixar o link Da loja aqui E o meu cupom De desconto Beleza? Trabalho finalizado Protegido Pode dar garantia Para o seu cliente E dormir o seu sono Tranquilo Sossegado Que não vai te dar problema Você não vai ter problema Nunca mais Com esse trabalho aí Então aí está Top Pode jogar água Pode Escova Sabão Que você quiser utilizar Para fazer a limpeza Seu painel aí Sua cabeceira de cama Vai ficar intacta Beleza? Então está aí Grande abraço a todos Se eu te ajudei Me ajude também Se inscrevendo no canal Curtindo esse vídeo E deixando seu like Vou deixar aqui no final Algumas fotos O trabalho finalizado aí Já com a cama Já no lugar Também Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Minhas redes sociais também Me siga lá Para acompanhar De perto aí Mais fotos Do meu trabalho aí Que muita coisa Eu não posto aqui Eu posto por lá E lá no No Instagram Por exemplo Você Vê em primeira mão Eu posto lá primeiro Para depois jogar aqui no YouTube Então está aí Grande abraço a todos Fiquem com Deus Até mais Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí